Bom dia, amor da minha vida. Toda arrumada antes do meio-dia, é? Caiu da cama? Ainda não, mas pretendo cair mais tarde na cama de um boy mara. Ai, um date, amor? Um date não, mãe. Vou ter o date. Ai, o primeiro encontro que eu vou ter nesse aplicativo, o Gratitinder. E ele vai vir aqui na pensão hoje. Gratitinder? Não conheço esse aplicativo de namoro. Ai, mãe, é um aplicativo novo que você dá match na pessoa sem ver a foto. É, você acaba dando match, mas, assim, pela cor da aura da pessoa. É uma conexão, assim, de alma. Sabe? É super novo. Você tá dizendo pra mim que vai encontrar um cara sem ter visto a aparência dele? Sim. Filha minha, filha minha. Eu estou começando a acreditar na sua evolução espiritual. Ai, mas eu tô acreditando que o universo vai mandar um cara gato, um cara que beija muito bem, um beijo transcendental, uma pegada divina e com uma mente sã e um corpo sarado. Uh! Olá, hola, hola, que tal? Olá, dona Jo. Olá, hola. Olá, Jéssica, já consegui. Já consegui trazer o lenço que vocês me pediu. Ai, maravilhoso. Eu quero que ele te ajude a trazer um novo amor. Ai, horroroso. Jéssica, que grosseria. Ah, dona Jo, isso é um elogio. Josiquita me pediu um lenço para botar na roupa dela e que ninguém gostasse. E eu consegui. Gente, eu não tô entendendo nada. Ai, mãe, é porque eu quero que o cara se apaixone por mim pelo que eu sou por dentro, entendeu? E não pelo meu corpo maravilhoso, pelo meu charme, que é o que geralmente encanta as pessoas. Entendi. É por isso que é tão importante ela estar assim horrorosa, entendeu? Olha a cara dela. Mira a cara dela, coitada, que horrorosa, que ela está sem maquiagem, sem nada, as olheiras descansadas que vem aqui até o mamilo. Como assim? Eu tô toda maquiada. Desculpa, Jéssica. Deve ser o lenço que eu já trouxe. Mas eu nem usei o lenço ainda, linda. Ô, ô, Jéssica, eu comprei o que você pediu, tá? Ai, trouxe meu óleo de coco. Bom, eu comprei o óleo, mas óleo de coco não tinha. Eu trouxe óleo de soja. Porra! Eu vou fritar a minha cara? Vou passar óleo de cozinha no meu cabelo? Mãe, por favor, me ajuda. Ajudo, filho. Eu tenho óleo de coco lá dentro. Vamos lá. Ai, mãe, eu já disse que eu te amo hoje. Filha, eu também te amo. Vamos. Vai. Minha mãe é muito maravilhosa. A mãe sempre salva. Não liga para ela, bebieta. Não liga para ela, que ela está ansiosa. Isso é o amor. Ansiedade, aperto no peito, falta de ar. Isso não é amor, isso é infarto. Caraca, bebê, tu foi na rua, demorou para trazer minha perveja, hein? O que? O supermercado estava assim de gente. Todo mundo cismou de fazer churrasquinho. Deu uma ideia boa. Então faz o seguinte, vai lá na laje, joga o carvão na churrasqueira e põe a carne. Eu só trouxe a cerveja mesmo. E por que você falou de churrasco, então? Que não trouxe os pontos para meter o churrasco? Olha só, é que assim, eu sei que eu vacilei. Eu quero ser minha desculpa. Eu sei que foi mancada a minha, né? Porque, assim, eu estou curioso para saber sobre esse pretendente da Jéssica. Como é que pode a pessoa marcar encontro sem ver a cara da pessoa antes, gente? Bebeto, tu é fi fi, hein? Ai, que futilidade, que futilidade, Bebeto. É? Ai, la beleza física não é nada demais, não é o mais importante. O mais importante é la inteligencia, lo corazón. Yo, por exemplo, nunca, nunca transei com alguien por causa da beleza física. Nós sabemos disso. Tu casou com o Ferginado? Ah, claro que não. Mi maricón, maridão, é muito lindo. Para quem ama... Ah, só chati. Maricón, me responde uma coisa. Tu casou com o Ferginado, porque achou ele lindo? Ou tu foi acostumando, assim, no andar do casamento? Ah, eu não sei. Eu acho que, assim, ele foi ficando cada vez mais lindo. Para quem ama caatinga de bode é perfume francês, né? O que passa? O que passa? Então, se o Ferginandito não é lindo? Eu não. Eu não vou falar mal da pessoa que nem aqui está. Está me entendendo? Eu vou ficar dedé, meu amor. Dedé está querida. Não vou falar. Vocês são muito feitos por outro. Vocês são um pazinho de jarra. Então, vocês já estão dizendo que nós somos lindos. Claro, você é muito bonito. Por de dentro, porque por fora precisa dar muito tapa na cara para revivar.